Um segredo para melhorar a constipação intestinal. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, médico especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do intestino, problema com gases, estufamento, má digestão, dores e desconfortos abdominais. Eu sou um dos idealizadores de ensinar sobre o consumo de 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Quando você faz isso nas primeiras horas da manhã, o seu intestino é estimulado e as fezes que estão no sigmoide enviam essas fezes para o reto e isso auxilia na defecação de pessoas que têm problemas no funcionamento do intestino. É uma grande dica. Depois de me seguir, compartilhe esse vídeo com pessoas que têm problemas no funcionamento do intestino que com certeza vai mudar a vida deles à água em jejum.